Que coragem você tem de me ligar Às quatro da manhã pra me falar do amor O que você tomou Quanta audácia você tem De imaginar Eu vi tua voz faria Reconsiderar O que você tomou Diz que me ama Quando bebe mais Quando é cara Você esquece Desse amor Que acabou Diz que nem como Toda outra igual Nessa ligação Pero se não Você me sou Same usou E me deixou E me deixou Não consigo imaginar Essa situação A garrafa vazia e o celular na mão Hoje não Sem perdão Sem perdão Sem perdão Não consigo imaginar Essa situação Achando que controla o meu coração Hoje não Sem perdão Sem perdão Sem perdão Diz que ele ama quando bebe Mas quando agora Você esquece Desse amor Desse amor Oh Oh no, no Diz que ele encontra Não consigo Não consigo imaginar Não consigo imaginar Esses amor Só que se não Sem perdão Sem perdão E me deixou E me deixou Oh Diz que me 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 Tchau.